Olá! Hoje nós vamos aprender como fazer a mistura para produzir CO2 caseiro para o seu aquário plantado. Vamos lá? A primeira coisa que devemos preparar são os ingredientes. Vamos a eles! Você vai precisar de 3 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa de fermento biológico em pó, 1 litro e meio de água, 1 xícara para medir a quantidade de açúcar, 1 vasilha grande para misturar todos esses ingredientes e 1 colher para fazer a mistura ficar homogênea. O primeiro de todos serão as 3 xícaras de açúcar. Devemos colocar essa quantidade um pouco maior, pois açúcar servirá como alimento das bactérias que produzirão o CO2. Agora devemos acrescentar 1 colher de sopa de fermento biológico em pó. Logo após, acrescentaremos a mesma quantidade, 1 colher de sopa, de bicarbonato de sódio. Agora que os ingredientes já estão todos dentro da vasilha, precisamos misturá-los muito bem. Agora devemos colocar cerca de 1 terço da água. Depois disso, é preciso misturar até que o açúcar tenha ficado toda molhada. Logo após, é só completar com o restante da água. Daí é só mexer muito bem, para que tudo se misture corretamente. Após misturar tudo muito bem, eu decidi colocar a mistura em um jarro de vidro, para melhor visualização. Veja o resultado final. Agora devemos transferir essa mistura para dentro do nosso recipiente ou injetor de CO2 caseiro, que nós aprendemos a fazer em outro vídeo. Lembre-se de não encher muito, pois a produção de CO2 pode fazer o líquido transbordar para dentro do seu aquático. Agora basta fechar o recipiente, prestando atenção para ver se ele está bem lacrado. Conectar a mangueira de silicone na saída da garrafa e a outra extremidade em uma pedra porosa. Agora basta colocar a pedra porosa dentro do aquário. Eu estou utilizando um vidro para exemplificar. E dentro de mais ou menos uma hora, a produção de CO2 já vai acontecer, e ele será liberado na água do seu aquático. Obrigado por assistir o nosso canal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário.